3 copos sobre Lisboa 3 copos sobre Lisboa 4 copos sobre Lisboa O que é que é que é que é? Como é que eles faltam, não instiam de razões por mim Ou se estivem as mulheres que toda a gente a mexer Ou se ir a pé ou andar, só tem que ir no navio Só para o fio das vias, cantar o cordial Esta liga chama-me música, parece ser vinha Até para ser gritada, a pensar elas magia Elas lhe levam a energia, até o velho acabar Agora deixa a salvação da banheta, pega e pega e pega e vai parar Igual o palco, a luna, vamos gritar Braços no ar, xalalá E quando toca o luna, vamos gritar Braços no ar, xalalá E quando toca o luna, vamos gritar 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 Amém.